A primeira das grandes feiras agropecuárias do país em 2023 vai ser aberta na próxima segunda-feira aqui no Paraná. É o Show Rural Copavel em Cascavel, no oeste do estado. A expectativa dos organizadores é receber mais de 300 mil visitantes. Esta área de 72 hectares será o centro do mundo para quem está ligado à indústria do agro. De 6 a 10 de fevereiro, pequenos agricultores e grandes empresários do agronegócio do Brasil e do exterior vão percorrer o Show Rural de Cascavel, promovido há 35 anos por uma cooperativa do oeste do Paraná. A expectativa nossa é de mais de 300 mil pessoas. O número de empresas são 600 empresas e é um evento hoje que mobiliza toda a América do Sul. A feira movimenta cifras astronômicas. Durante os cinco dias, a estimativa inicial é de 3 bilhões e meio de reais em negócios. Na área de máquinas estão os lançamentos, desde pulverizadores que parecem ter acabado de voltar do espaço até os compactos e eficientes tratores para pequenas propriedades. É um mundo novo que acabou de chegar do futuro. Você pode até tentar encontrar uma cabine para o operador dessa máquina, mas não existe porque esse daqui é um equipamento totalmente autônomo. Funciona sozinho. É um pulverizador para culturas perenes. Há exemplos de lavouras de café e laranja. A área destinada a sementes também traz pura tecnologia. Produzir alimentos em espaços cada vez menores é um dos desafios do mundo inteiro e a ciência tem trabalhado muito em cima disso. Os resultados desses estudos estão entre os destaques do Show Rural de Cascavel, que apresenta variedades de grão cada vez mais resistentes e também que rendem mais, desde o início. Até a conclusão de todo o ciclo. Nós vemos isso com todas as empresas vindo com tecnologias excelentes e mudando, querendo alterar o meio de cultivo para a gente produzir sempre mais com o que a gente tem hoje, com um poder de sustentabilidade muito grande também dentro das lavouras do nosso país. Esse evento de 2023 vai incrementar ainda mais a produtividade. Tanto é que tem dados da Organização da Cooperação de Desenvolvimento Econômico da ONU que está dizendo que toda a produção de alimento do futuro, tanto agrícola como pecuária, virá para um aumento de produtividade. E esse aumento de produtividade vai ser via tecnologias e inovações. Então, por isso que o Show Rural desse ano é o show mais forte de toda a sua história, de 35 anos, que vai mostrar o maior rumo de tecnologia.